Para marcar o início das comemorações do 70º aniversário da Organização das Nações Unidas, o Sistema da ONU no Brasil apresenta o seu novo site para levar ao público de língua portuguesa mais informações sobre ações que conectam e afetam todo o mundo. É daqui, da redação do Centro de Informação da ONU para o Brasil, o NIC, localizado no Rio de Janeiro, que é produzido conteúdo disponibilizado no site da ONU Brasil e em suas mídias sociais. De janeiro a outubro de 2014, foram publicadas mais de 3 mil matérias e 280 vídeos. Atualmente, graças ao apoio do Sistema ONU no Brasil, a redação do site conta com 4 profissionais e 5 estagiários de comunicação que produzem pelo menos 12 matérias por dia, além de vídeos, séries especiais e entrevistas. Materiais publicados não apenas nos canais da ONU Brasil, mas também no serviço em português da Rádio ONU em Nova Iorque. Em outubro de 2014, o site ONU Brasil teve mais de 607 mil page views, aproximadamente 150 mil a mais do que no ano anterior. Cerca de 90% das visitas têm origem no Brasil. O resto vem dos Estados Unidos, Portugal, Angola e dos demais países lusófonos. Temas como saúde, segurança, ajuda humanitária, infância, alimentação, combate à desigualdade e ao preconceito, norteiam as campanhas das Nações Unidas. Uma delas teve enorme repercussão no Brasil, como forma de combater o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans, Livres e Iguais foi lançada no Brasil em maio de 2014. Produzido pelo NIC, Brasil, uma família trans, foi exibido pela TV ONU em três idiomas, marcando a posição do Brasil como um dos líderes da campanha contra a homofobia. A ONU Brasil também ergueu a bandeira do combate à violência contra a mulher, divulgando a campanha O Valente Não é Violento. Uma iniciativa dentro da campanha Una-se pelo Fim da Violência contra as Mulheres do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que conta com o envolvimento de todas as agências da ONU. Nas mídias sociais, a ONU Brasil teve um crescimento espetacular. Em três anos, de outubro de 2011 a outubro de 2014, os seguidores no Facebook passaram de 3 mil para mais de 220 mil. Já no Twitter, havia 30 mil seguidores em 2011, e hoje são mais de 136 mil que acompanham o trabalho da ONU no Brasil. Somando o portal, Facebook, YouTube e Twitter, somente em outubro de 2014, a ONU Brasil alcançou 20 milhões e 700 mil internautas. O site ONU Brasil é a principal ferramenta de comunicação do sistema das Nações Unidas no Brasil com o público, de forma geral, tanto aqui no país, quanto em todos os países de língua portuguesa. E, periodicamente, os sites da internet têm que ser modificados, incrementados, atualizados. A internet muda, é um sistema dinâmico, e nós queremos sempre estar na ponta da tecnologia, e na ponta do contato com os nossos internatos. Os resultados foram muito gratificantes, extremamente positivos, nesses três anos, nos primeiros três anos, e temos certeza que, com o novo site, as coisas funcionam ainda melhor. O novo site dará ainda mais destaque às atividades do Sistema das Nações Unidas em todo o Brasil, sem deixar de lado a atuação da organização em lugares do mundo tão diversos como Haiti, Síria e República Democrática do Congo. Assuntos da atualidade, como a nova campanha contra a violência sofrida pela juventude negra, as discussões acerca dos objetivos de desenvolvimento pós-2015, e muitos outros continuarão sendo divulgados. Os temas ebola e crises humanitárias ganharão sessões especiais para oferecerem aos leitores atualizações sobre a doença que se tornou preocupação global e para informar sobre as crises humanitárias que atingem diferentes partes do planeta. Como sistema ONU no Brasil, estamos muito orgulhosos pela contribuição que estamos fazendo ao conhecimento do trabalho do Sistema das Nações Unidas, da ONU a nível global e das agências, fundos e programas que trabalham no Brasil para comprometer mais as diferentes populações do mundo com o trabalho e com os ideais da nossa organização, com a construção do mundo melhor. A produção de notícias continua intensa, sempre com o compromisso de informar, esclarecer e fortalecer a luta pelo desenvolvimento e pelos direitos humanos. Convidamos você para participar desse contato diário sobre os avanços, os problemas e o que podemos fazer para melhorar o mundo, porque todos nós somos parte dele.